O que é o Governo Federal? E veja também, em clima de Olimpíada, presidente Michel Temer recebe atletas que estarão nos Jogos Rio 2016. O Jornal NBR começa agora com as principais notícias da semana. E nesta semana, o governo do presidente em exercício, Michel Temer, completou dois meses. A reforma administrativa com corte de despesas e o reforço de programas sociais, como o Fies e o Bolsa Família, foram algumas das medidas que marcaram o período. Já se passaram dois meses completados nesta terça-feira. Na economia, medidas para sanear as contas públicas. Entre elas, a que limita os gastos à inflação do ano anterior, iniciativa também assumida pelos estados, que tiveram a dívida renegociada com a União. A sintonia fina com o Congresso foi outro resultado. O diálogo permitiu a aprovação de uma nova meta fiscal para este ano, além da lei que qualifica as nomeações para empresas estatais. O dever de casa ainda incluiu um pente fino em benefícios da Previdência, o que pode gerar uma economia de mais de 6 bilhões de reais. Isso sem esquecer a área social, com reajuste médio de 12,5% no benefício do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e do programa de financiamento estudantil com 75 mil bolsas para o segundo semestre. Michel Temer também passou uma determinação à Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos para transplantes. Que se mantenha permanentemente um avião no solo, à disposição para qualquer chamado. Nos 60 dias da gestão Temer, as Olimpíadas do Rio de Janeiro foi outro destaque. Aumento no contingente de segurança, quase 3 bilhões de reais para o Estado investir nos Jogos e a entrega de todas as instalações olímpicas. Nós queremos nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nesta reunião histórica. E a Frente Parlamentar da Agropecuária reafirmou o apoio ao presidente em exercício Michel Temer. Durante o almoço, deputados e senadores entregaram uma carta ao presidente, em que afirmam a capacidade do governo para reorganizar a economia e fazer o Brasil voltar a crescer. Foi a primeira vez que o presidente da República participou de um almoço na sede da entidade. 220 deputados e 23 senadores, cerca de 40% dos parlamentares do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa no poder legislativo o setor responsável por mais de 20% do produto interno bruto e que emprega um em cada quatro brasileiros, se reuniu com Michel Temer. Não há oportunidade melhor, presidente, que nós estamos vivendo hoje, para esse país caminhar pelo agronegócio. Mas estamos confiando, porque eu sei que o senhor vai dar a ele também todas as prerrogativas, para que o Ministério da Agricultura seja aquele ministério que nós sonhamos, que é o Ministério do Primeiro Escalão. No encontro, os congressistas da Frente Parlamentar Agropecuária apresentaram uma carta de apoio a Michel Temer, em que afirmam acreditar na capacidade do governo de reorganizar a economia para recuperar a confiança e os investimentos e retomar o crescimento. Pontos considerados estratégicos para o setor, como a questão da compra de terras por estrangeiros, a regularização fundiária e a demarcação de terras indígenas, foram debatidos com o presidente. Michel Temer afirmou que a segurança jurídica é fundamental para que haja condições para os investimentos do país e diz que o governo estuda a questão da demarcação das terras indígenas e que a ideia é garantir o bem-estar social dos povos indígenas. O tema da segurança jurídica é fundamental. Não há um instante no nosso país que eu não receba empresários da mais variada área, seja do país ou estrangeiros, que querem saber qual é a segurança contratual que existe. Eu não tenho a menor dúvida de que é fundamental a segurança contratual e a segurança jurídica em geral. Nós vamos tomar conta disso. Nós vamos tentar solucionar esse problema. E quando eu digo isso, não é para agredir a nação indígena. Ao contrário, é mais uma vez para dar estabilidade social ao país. Michel Temer destacou a importância do setor e diz que a agropecuária tem ajudado a garantir certa estabilidade econômica ao país. Segundo o presidente em exercício, o governo está elaborando um projeto para aperfeiçoar o licenciamento ambiental. Porque aí há dois valores constitucionais. De um lado, o meio ambiente é um valor constitucional. De outro lado, a prosperidade da agricultura, do agronegócio. Estes dois valores precisam ser compatibilizados. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lembrou a posição de destaque do Brasil em relação à preservação ambiental e ao setor agropecuário. 11% do nosso território são os próprios produtores que preservam dentro do país. Então, cobrar do Brasil uma posição diferente ou mais vanguardista disso é quase que impossível. Os outros países preservam apenas 8% do seu território. Todos os países com acima de 2 milhões de quilômetros quadrados, nenhum deles acima de 8% de preservação. Então, o Brasil tem um passaporte verde, tem um green card para ir para o mundo afora se defender e defender os produtos que nós vendemos. 2 bilhões e 700 milhões de reais vão ser liberados para os municípios. O anúncio foi feito pelo presidente em exercício, Michel Temer, em um encontro com representantes da Confederação Nacional dos Municípios e outras associações. Os recursos de 2 bilhões e 700 milhões de reais fazem parte do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, um valor repassado pela União para compor o orçamento municipal. O anúncio da liberação foi feito pelo presidente em exercício, Michel Temer, em encontro com representantes da Confederação Nacional dos Municípios e outras 15 associações. Michel Temer disse que, apesar de ser um momento de corte nos gastos, a liberação dos recursos está sendo feita por causa da necessidade dos municípios. 2 bilhões e 700, talvez a situação econômica não permitisse isso, mas a nossa convicção, digamos, doutrinária, ideológica, em relação à necessidade dos municípios, é que nos faz e nos leva a fazer esta liberação. Os representantes dos municípios entregaram ao presidente em exercício um documento com reivindicações das associações, como recursos para equilibrar as contas municipais e apoio em relação aos assuntos que aguardam decisões do Congresso Nacional. Michel Temer defendeu a revisão do Pacto Federativo. Nós precisamos fazer uma revisão do Pacto Federativo, é para que os senhores, quem sabe daqui, isso não é um processo, é um processo lento, mas tem que começar, quem sabe daqui a 15, 20 anos, os senhores não precisam vir, se me permite a expressão, de pilhas na mão na União, para pedir valores. Mas a revisão federativa pode levar a uma tal arrecadação tributária e outros tantas nos municípios que pouco restará a União. As famílias com filhos diagnosticados com microcefalia vão ter prioridade no Minha Casa Minha Vida. A medida foi anunciada nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer. O programa tem atualmente 200 mil unidades prontas e parte delas será destinada a este público. Ajudar a garantir o bem-estar de pessoas afetadas por uma má formação do cérebro que compromete a qualidade de vida. A determinação do governo federal é para que famílias com pessoas com microcefalia sejam dispensadas de sorteio e tenham prioridade para acesso a uma moradia do programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1 do programa, que atende famílias com renda bruta de até R$ 1.800,00 por mês. Atendendo a orientação do presidente da república, nesse momento em que o país e de modo especial a região nordeste do Brasil sofre com a zika, um surto epinológico de microcefalia, que o Ministério das Cidades, dentro das prioridades de atendimento da população brasileira de acesso a esse programa na faixa 1, passa a estabelecer dentro das prioridades já existentes, a prioridade máxima às famílias que tenham tido filhos portadores da microcefalia. Segundo o ministro das cidades, as famílias que precisarem serão atendidas, já que há 200 mil residências do programa já construídas, ainda não entregues, que poderão contemplar essas famílias. Como obviamente nós não temos um empreendimento Minha Casa Minha Vida e cada uma das unidades, das mais de 5 mil unidades municipais da federação, nós vamos também priorizar que mesmo para que haja uma proximidade geográfica, essa família seja dada também a ela a opção de poder receber uma unidade, mesmo que não seja naquele município que ela não vive. Temos 200 mil unidades que ainda não foram entregues, que ainda não têm os seus destinatários e esse número de 200 mil é um número hoje apto para atender esse conjunto de famílias. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, são 1.687 casos confirmados de microcefalia no país. As moradias destinadas a essas famílias vão estar adaptadas para necessidades especiais. O presidente em exercício destacou a importância da medida ao afirmar que o número de famílias que têm integrantes com microcefalia é preocupante. Michel Temer lembrou que boa parte delas faz parte do programa Bolsa Família e diz que é importante atender de forma preferencial essas pessoas. É um detalhe importantíssimo você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microcefalia. E é um plano não só para o presente, onde o número já foi expressado pelo ministro Bruno Araújo, mas também para o futuro. A partir da próxima segunda-feira, 14 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família vão receber o benefício com reajuste de 12,5%. Em uma mensagem pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre como este aumento vai ajudar os brasileiros. O governo federal está preocupado com a sua vida, com a possibilidade da sua subsistência e por isso você que vive basicamente no Bolsa Família deve ter esta notícia, esta valorização do Bolsa Família. Ou seja, há mais dois anos não se aumentava o valor do Bolsa Família e nós praticamente aumentamos em quase 20 reais o valor do Bolsa Família. Nós esperamos, o governo brasileiro espera que isto ajude você a passar esta fase do Bolsa Família. Você sabe que nós estamos trabalhando para abrir muitos empregos e se Deus quiser, num dado momento, o Brasil terá emprego para todos. Por isso, ao anunciarmos a você que em torno de 20 reais, mais ou menos, é o aumento dado para o Bolsa Família, nós confiamos que isto será importante para você, para a sua subsistência, para a sua família. O presidente Michel Temer se encontrou com o deputado Rodrigo Maia, eleito presidente da Câmara dos Deputados. Temer comentou o resultado e disse que o país ganha com a união de todos os poderes. Passadas as 12 horas da eleição mais disputada da história da Câmara, onde 13 deputados concorreram ao cargo de presidente da Casa, o eleito deputado Rodrigo Maia teve um encontro com o presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto. Antes de receber o novo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o presidente em exercício comentou a eleição em cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Temer disse que acompanhou a votação e ficou muito feliz pelo respeito entre os candidatos. Ontem, o que nós assistimos lá, nos vários discursos, que eram muitos candidatos, era exatamente a pregação de uma harmonia interna, de uma distensão. E até, interessante, no último gesto, no último ato, quando se deu o segundo turno, os dois candidatos, antes mesmo da eleição, se abraçaram para revelar a distensão indispensável para os bons trabalhos legislativos. Para Temer, o comportamento dos deputados revela um sentimento que está tomando conta do Brasil. Então, naquele momento, eu senti que o Brasil está se distensionando. Porque se nós distensionamos o Poder Executivo, hoje a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se distensionam e nós teremos, penso eu, a partir daí, uma harmonia muito maior que será útil para o Executivo. O novo presidente da Câmara terá um mandato mais curto que o normal, que é de dois anos, e vai ficar no posto até fevereiro do ano que vem, quando ocorrerá a nova eleição. Rodrigo Maia entra no lugar de Eduardo Cunha, no comando da Casa, que renunciou ao cargo na semana passada. Depois da vitória em segundo turno sobre Rogério Rosso, Maia defendeu a reforma política e as propostas para recuperar a economia, além de diálogo saudável com o Senado. Acho que a partir de agosto nós vamos conseguir gerar uma diminuição do tensionamento na Câmara e poder, debatendo com todos os, com o governo, com os deputados da base da oposição, conseguir colocar os projetos em pauta, porque hoje nem isso a gente está conseguindo. Para Michel Temer, essa harmonia é fundamental para o governo. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito com a tese de que governo não é só o Executivo. O governo é Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas, particularmente no caso do Executivo, você precisa ter um apoio substancioso do Legislativo. Se você tem um Legislativo em oposição ao Executivo, fica difícil governar. Há menos de um mês do início das Olimpíadas, os preparativos para o evento estão na reta final. Nesta quarta-feira, foi aberto oficialmente o Centro de Inteligência Nacional das Olimpíadas e Paralimpíadas. A estrutura montada nas instalações da Agência Brasileira de Inteligência vai ser mais um reforço para a segurança nos Jogos. Milhares de pessoas devem acompanhar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em agosto. E para receber tanta gente, o governo está empenhado para garantir a segurança de todos. Em Brasília, o Centro de Inteligência Nacional trabalha mapeando potenciais riscos em grandes eventos. Durante os Jogos, o Centro vai atuar na identificação de qualquer possível ameaça ao evento. Até o final das Olimpíadas, o Centro de Inteligência Nacional vai atuar 24 horas com levantamento de informações sobre possíveis ameaças. De acordo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, não existe razão para se preocupar com a ação de terroristas durante os Jogos. O nosso sistema brasileiro de inteligência, particularmente a Agência Brasileira de Inteligência, acumulou um vastíssimo patrimônio de conhecimento, de experiência, que nos dá, me dá a tranquilidade de dizer a todos, nós estamos prontos. O Rio de Janeiro e o Brasil estão hoje garantidos pelas melhores técnicas, as melhores práticas, os procedimentos que têm dado certo pelo mundo inteiro. E o governo federal vai destinar uma verba extra de 78 milhões de reais para que as Forças Armadas atuem durante as Olimpíadas. O anúncio foi feito depois de uma reunião entre os ministros que integram o grupo de trabalho que monitora as ações ligadas às Olimpíadas. O relógio não para. Uma verdadeira contagem regressiva. Faltam apenas 24 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Até o dia 5 de agosto, data da abertura das Olimpíadas, o governo vai realizar pelo menos uma reunião como esta por semana no Palácio do Planalto para avaliar os ajustes finais para a maior festa do esporte mundial. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, disse que o governo tem uma meta nesta reta final. A partir do dia 24 está com a sua operação plena em funcionamento e estará com a sua operação plena e assumiu também não só a tarefa de defesa como uma parte da tarefa de policiamento ostensivo para os Jogos Olímpicos, nas vias próximos a equipamentos olímpicos, também no patrulhamento marítimo. Esta missão levou o governo a tomar uma decisão. Vai liberar uma verba extra de 78 milhões de reais para as forças armadas atuarem durante as Olimpíadas. O Ministério da Defesa terá os meios necessários para cumprir a sua missão e para cumprir as tarefas que assumiu a partir dos últimos dias por solicitação do governador do estado do Rio de Janeiro. E antes dos Jogos começarem, os atletas brasileiros participaram de uma confraternização em Brasília. Eles foram recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer. Confira na reportagem de João Pedro Neto. Voltando 23 dias para o início dos Jogos Olímpicos, esta quarta-feira foi dia de os atletas, que são as autoridades do esporte brasileiro, darem uma pausa nos treinos para uma confraternização antes do início das competições. Mais de 50 esportistas já classificados para os Jogos foram recebidos pelo presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto. No encontro, a Lara, do Nado Sincronizado, lembrou da responsabilidade de disputar em casa, mas disse que esse também é um estímulo a mais para a competição. Eu sou uma atleta que me motiva com os meus familiares e amigos, e é toda a torcida brasileira junto. Acho que vai ser muito especial essa Olimpíada para mim, por estar com um público brasileiro que é mais caloroso, que é mais vibrante, e só vai me botar para cima na competição quando eu estiver lá na piscina do Maria Lenk. O time Brasil vai ter nos Jogos do Rio o maior número de atletas brasileiros em uma edição das Olimpíadas. Até agora, são 460 vagas garantidas para esportistas do país. E o Comitê Olímpico Brasileiro traçou a meta para o Brasil, ficar entre as 10 primeiras posições no quadro geral de medalhas. As modalidades com o maior número de esportistas são atletismo, com 66, futebol e natação. De acordo com o diretor executivo do COBE, para alcançar esse feito, o país fez o maior investimento da história na preparação dos atletas. Nós nos preparamos e montamos um plano estratégico de 2009 até aqui, junto com o Ministério do Esporte, junto com o Ministério da Defesa, que nos ajudou muito, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com as confederações, para chegar nessa meta que nós traçamos, ser top 10 nos Jogos do Rio e tornar o Brasil uma potência olímpica em casa, já que nós tivemos o direito de ter os Jogos aqui. Um dos investimentos foi nas diversas categorias do Bolsa Atleta, que apoia esportistas de alto rendimento e que tem obtido bons resultados. Incentivo que, para as gêmeas do Nado Sincronizado, Bia e Branca, fez a diferença. A gente está no programa desde 2011. E o Bolsa Atleta, graças a Deus, ele incentiva as pessoas a ficarem mais tempo no esporte, que hoje em dia ainda é difícil de viver do esporte no Brasil. E a gente tem patrocínio também, né? Agora o Bolsa Atleta, para os atletas que não têm patrocínio, é o que salva. O ministro do Esporte afirmou que o Brasil se preparou como nunca para uma edição das Olimpíadas e que essa vai ser a melhor participação do país na história dos Jogos. Nós tivemos já um primeiro grande sucesso, que foi o aumento da delegação brasileira. Saímos de uma delegação de 270 atletas em Londres em 2012 e teremos mais de 460 atletas aqui no Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos. Portanto, nós esperamos que esse sucesso também se refletirá nas conquistas brasileiras, no número de medalhas. E nós temos a convicção de que essa será a melhor campanha do Brasil nas edições dos Jogos Olímpicos em termos de resultados, de vitórias. O presidente em exercício, Michel Temer, desejou sucesso aos atletas e lembrou da simbologia dos Jogos, um momento de confraternização. Para nós este é um grande momento do Brasil. É um momento em que 5 bilhões de pessoas estarão assistindo aos Jogos Olímpicos. Mas, na verdade, estarão vendo o Brasil. E deverão ver o Brasil, em primeiro lugar, por meio dos seus atletas. Ou seja, cada medalha que nós ganharmos, que nós exibirmos, nós vamos revelar a pujança do esporte no Brasil. Mas também quero registrar a simbologia deste momento em que se dão as Olimpíadas no Rio de Janeiro. É um momento de confraternização universal. O esporte é um meio de integrar as pessoas e de fazê-las amigas, de fazê-las fraternas, que é o que também estamos fazendo no Brasil. Quer dizer, quando os senhores e as senhoras, quando vocês todos puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país. Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Londres, em 2012, a judoca Sara Menezes, disse que o Brasil tem tudo para fazer bonito nas competições. A mensagem que eu deixo para todos é que todos estejam conosco, com todo o time do Brasil, que estejam torcendo, vibrando para todos os atletas do Brasil, que tenham certeza que todos os atletas estão bem preparados, bem focados, bem determinados, cada um vai dar o seu melhor nessa Olimpíada, e que todos tenham uma grande torcida, e que vamos instalar todo mundo junto. O Jornal NBR com as principais notícias da semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal.